Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal ritmo frenético aqui na manhã desse sábado 3 de abril de 2021, já aqui bem cedo na parte da manhã a plataforma já se ergueu por aqui também, e é aquela das maiores que a gente vê por aqui, pessoal bem aqui em cima fazendo a montagem aqui nessa área a plataforma já subiu e agora estão se preparando para as intervenções aqui na curva do prédio 4 bem aqui nessa área, dá para ver ali, aquele pilar não foi concretado ainda então devem começar as atividades aqui daqui a pouco não tem guindastes aqui próximo, senão a grua está operando com a sirene aqui e operando a torba do vapor, temos duas gruas operando, nesse momento as duas estão trabalhando por aqui ó, e lá na frente a gente percebe, essa agulha vai se movimentando para levar mais carga por ali eu vou então girar para o outro lado vou aproveitar que ela me deu a passagem por aqui eu posso atravessar aqui com tranquilidade chegando aqui a gente percebe mais uma movimentação de pilares, pilares não parecem ser vigas das rampas né deixa eu chegar mais um pouco mais próximo ali da área dá para passar pelo lado de cá e aí deixa eu manter ela no foco, eu vou fazer direitinho aí ó, papai gostou agora, mantivemos o a viga no centro da imagem, ela vai ser levada lá para aquela área ó para serem montadas as rampas acredito eu aqui desse lado ó sabendo que a peça está por lá posso navegar aqui com tranquilidade vamos manobrar a peça por ali e essa área é a área onde vão ser montadas as rampas conforme foram lá no prédio 4 vou virar para o outro lado virar devagar né, o pessoal às vezes reclama que a gente gira muito rápido e que eles ficam tontos eu também ficava quando eu bebia né olha lá, então a montagem dessa área deve ser semelhante a montagem ali do prédio 4 com as rampas de acesso e se a gente tem rampas de acesso a gente deve ter próximo daquela área também ó as escadas estão por ali em algum lugar elas lá ó no final da área de rampas a gente tem as escadas não vou ficar muito tempo virado para lá não porque se a grossa se movimenta de novo eu perco aqui a referência olha lá, a peça vai ser montada agora vai chegar mais perto posso me aproximar deve ser igual aquelas que já estão por ali ó nossa hoje está um vento aqui a peça sendo erguida o pessoal ali na plataforma aguardando a chegada da peça como sempre sempre a dica é vocês estão aprendendo aqui com a gente também a gente já aprendeu aqui é esperar o local que fica a plataforma que a gente vai saber para onde vai a peça então ela deve ser colocada aqui assim como foram aquelas outras duas ó está o pessoal da montagem ali no meio das das estruturas se protegendo ali da peça ver se eu consigo nem sei se tem alguma coisa aqui embaixo eu tenho que se preocupar com a colisão ali nas coisas se o meu drone cair aí dentro provavelmente vou ficar sem ele né aqui é, está difícil mostrar o pessoal lá mas a peça está por ali ó já sendo manobrada então estou achando o melhor lugar para eu ficar acho que para eu ficar aqui vai ficar melhor aqui por cima como ela está indo para lá eu acho que ela não vai se encaixar nesse local não agora aqui ficou bom agora vão manobrando a peça por ali para chegar no local final a peça daquelas grandes né que vai suportar ali as rampas de acesso uma das etapas que vai ser bacana de acompanhar vai ser também quando estiverem fazendo as lajes aí né eu sei que parte dessas estruturas serão em lajes alveolares segundo as informações que a gente buscou no próprio material da codeme né na live do fala galo e pessoal se tiver a oportunidade assistam lá procurem a codeme fala galo porque nessa nessas lives muito das dúvidas muitas das dúvidas que vocês acabam tendo são respondidas por quem está com o projeto em mãos né pelos engenheiros responsáveis pela obra e essa live especificamente do fala galo com a codeme engenheiro fabio leão ele tirou muitas dúvidas é uma entrevista longa né cerca de uma hora e meia duas horas mas eu acompanhei porque é super interessante vocês conhecem muito do que a gente vai falando aqui foi absorvido lá na live do fala galo e a codeme também fez uma live com lá na ufop na universidade federal de ouro preto também dando muitas informações por lá o fato de não sermos o canal oficial da arena impede a gente fazer os contatos né queria de certa forma conversar com o pessoal também oficialmente eu vou tentar mais uma vez aí na próxima semana o contato com as empresas para ver se eu consegui uma entrevista com o pessoal né para trazer mais informações para vocês então ali as peças vão chegando lá no local agora é hora de prender tudo no lugar ó o pessoal lá em cima o pessoal lá em cima da plataforma ó tem um rapaz ali mais magrinho que vai prendendo a peça tem um mais gordinho ali que tá igual eu ó não eu tô mais gordinho que esse aí fiz uma brincadeira ali pode cheguei então o pessoal vai acompanhando o trabalho lá de montagem parece que uma das extremidades já foi instalada então eu vou deixar o pessoal trabalhar sossegado aqui ó enquanto eu vou encerrando mais um dos vídeos de hoje se vocês gostaram desse vídeo deixem um like compartilhem e se inscrevam em nosso canal é muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo tchau 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 tchau